Vê bem, a gente usa um monte de expressão com referência a essa experiência religiosa aí, mas a gente nunca parou, nem foi educado para isso, para questionar as palavras que a gente usa. Você acabou de utilizar a expressão transcendental. Transcende o quê? Transcendental quer dizer transcendência. O que que transcende? É uma vivência que transcende aquela percepção condicionada que a gente tem daquilo que pensa ser a realidade. Então, o que a gente tem, o que chama por experiência religiosa, que a própria palavra religião quer dizer religar, nada mais é do que o religar das células cerebrais que não funcionava na sua totalidade de interação. Porque elas estavam sempre sendo fragmentadas por uma forma de crença, por uma forma de condicionamento. Então, essa experiência religiosa, essa experiência transcendental, nada mais é do que uma percepção pura da realidade, onde não tem nenhum condicionamento entrando. E é impossível para quem viveu isso, com profundidade mesmo, dizer que isso não é real. Porque todas as células do corpo sabem que isso foi a única realidade que ocorreu em todo o viver. É algo que não tem como ser arrancado do indivíduo. Pode vir o mundo inteiro dizer, ó, isso é falso. Não tem como dizer que é falso. Porque aquilo foi a única realidade. E aí, no início de um processo, quando você ainda está muito confuso, a gente sai querendo repetir isso daí e vai lendo um monte de coisa e vai se condicionando em cima desses termos. Como eu me condicionei com vários autores que eu li, Joel Goldsmith, Humberto Roden, Jean-Yves Lelupi, Trigueirinho, Paul Bruton, trocentos negros, cada um traz uma linguagem para isso. Mas hoje, aqui para mim, depois de muitos anos de busca, de estudo, de observação de si mesmo e de outros homens, da vivência de outros homens, o que eu percebo é que o que ocorreu ali é um estado de ser que está livre de qualquer condicionamento. Você não está preso nem à ideia de corpo, você não está nem preso à ideia de ser uma pessoa separada de tudo. Quer dizer, é simplesmente um estado descondicionado de ser. E por ele ser descondicionado, nada pode causar ele, nada pode condicionar ele. Tanto que essas experiências vieram num momento em que a gente nem imaginava que aquilo ocorrer. Inclusive, nem sabia que isso existia. A gente tinha, por única realidade, aquela forma de viver que foi condicionada pela nossa cultura parental, social, e das próprias experiências nossas que foram vividas, a maioria delas, de forma incompleta e incompreendida. Presta atenção em duas palavras que você utilizou aí no seu comentário. Elas são importantíssimas e são palavras que as pessoas não olham para ela com profundidade. Isso ocorreu com você num momento de desespero total e de desinteresse total. Ou seja, não tinha mais o que esperar, não havia nenhum interesse, não tinha nenhum desejo, que é fruto do cálculo. O desejo é uma forma de querer fugir daquilo que você está vivendo. Você está vivendo vazio, você quer sentir um prazer, então tem interesse. Então, veja, isso aí só surge exatamente quando não tem esse movimento da mente. Porque o próprio desespero, o que é? O desespero é quando você olha e não encontra nada que pode te trazer algo que seja diferente daquele mal-estar, daquela inquietude que você está sentindo. Quando a mente roda, 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 e não acha mais aonde encontrar isso, ela cai muito nisso que você falou no seu comentário que você mandou para mim aqui. Pô, eu não tenho onde me escorar, não tenho onde me apegar em nada. E é isso que eu quero dizer com relação ao alcance de um estado de desespero lúcido. Ou seja, onde você com muita lucidez percebe que pela minha própria mente, por estar condicionado, eu não vou achar resposta. Pela mente da galera que está aí, que também está condicionada, eu não vou achar resposta. Pela sociedade que vive só de busca de ilusão, também não vou. Pela ideia de Deus que também eu vi que é uma ilusão, também não vou. Pô, e aí? Aí fica um grande vácuo. Talvez nesse vácuo possa acontecer algo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.